Que tal fazer a modelagem de um carrinho de brinquedo e também depois dessa modelagem e montagem dos elementos De uma forma básica né, depois chegar aqui nos resultados de simulação do comportamento desse carrinho Logo depois da vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vou fazer um tutorial do Fusion 360 Onde nós vamos modelar uma carroceria de um carrinho de brinquedo montando os seus eixos e suas rodas também E depois fazer a simulação de esforços em cima desse carrinho Vou começar aqui fazendo um esboço Então eu vou escolher aqui um sketch para poder fazer um esboço no plano XY E aqui eu vou criar um retângulo Com um ponto central Onde eu vou colocar aqui Nessa dimensão Vou trabalhar aqui com 60 milímetros E aqui Vou trabalhar com 120 milímetros Vou fazer aqui uma extrusão Extrusão de 5 milímetros Vou colocar essa extrusão aqui abaixo do plano E lembrando, estou criando um novo corpo Isso aqui vai ser fundamental para poder fazer a montagem Então criamos um novo corpo Agora vamos começar a fazer os recortes em cima desse chassi Então vou criar aqui um esboço Nesse esboço Vou fazer aqui Escolher aqui a linha E vou começar a criar os recortes Os elementos Que vão ser Onde vão ser colocadas as rodas Vou criar outro recorte Aqui Já na dimensão Próximo da dimensão Mesma coisa aqui embaixo Poderia também ter utilizado já direto A forma Do retângulo Para poder fazer isso Mas eu vou utilizar a linha Mais fácil Para a gente poder fazer O controle Disso Aproximei aqui Agora eu vou Colocar as dimensões Nesses elementos Então aqui eu vou ter 20 milímetros 10 milímetros Todos eles Com a mesma dimensão Não vou usar a igualdade Poderia também trabalhar com as linhas iguais Mas eu vou fazer dessa forma A distância aqui Desse ponto até aqui 10 Mesma coisa aqui Ele vai formar uma simetria Em relação Ao que nós criamos na carroceria E vamos criar uma extrusão Aqui Então Essa extrusão Vou colocar numa vista melhor aqui Vou escolher Os quatro elementos Onde eu vou criar a extrusão Recortando o material Então eu vou fazer uma extrusão De menos 5 Que vai atingir toda a carroceria Ele já aparece aqui Como o cut Onde nós vamos retirar Esse material Vou escolher aqui Essa aresta Segurando O control Eu vou escolher As outras arestas Aqui Mesma coisa Para esse elemento Aqui embaixo Vou fazer um fillet Em todos eles Vou fazer um fillet De 5 milímetros Só para quebrar Esses cantos E vou começar agora A trabalhar com a parte Da sustentação Poderia quebrar os cantos Aqui Mas como é só uma ideia Básica Para poder fazer Esse chassi Vou deixar dessa maneira Vou trazer novamente Aqui Um plano Para a gente poder Pensar em como criar Então eu vou criar aqui A sustentação Utilizando essa face Então eu venho aqui Em sketch E vou criar aqui Os elementos De sustentação Então esses elementos De sustentação Vou fazer o seguinte Vou criar aqui Mesma coisa aqui E vou criar um arco Pelo centro Aqui eu vou fazer um arco Nós temos o primeiro elemento Montado aí De sustentação E a mesma coisa Fazer aqui Vou pegar aqui Uma linha Novamente Apesar que eu tenho Que finalizar Primeiro esse sketch Aqui E Criar ali O elemento Que vai Abranger Toda Essa superfície Aqui Então aqui Nós fizemos O nosso Nosso primeiro elemento De sustentação E vamos fazer O segundo Aqui também Nessa outra face Então vou criar Um esboço Aqui Da mesma forma Que eu criei Nesse elemento Uma linha Mesma coisa Aqui E agora Vou pegar o comando Arco Arco Pelo centro Então aqui Criei o arco Pelo centro Como eu já estou Usando as próprias Dimensões Do que já existia Aqui anteriormente Então as dimensões Ali são as mesmas Vou finalizar Aqui o sketch Vou fazer Extrusão Da mesma forma Como nós fizemos Para o primeiro Caso ali E vou arrastar Até aqui Então ele fez Ali uma junção Vou criar O primeiro furo Aqui Então vou criar Um sketch Nesse elemento Aqui Vou fazer Um círculo Aqui sim Eu vou precisar Da dimensão Dele ali Eu vou fazer Aqui um Um círculo De Oito milímetros E executar A furação Dele Então Vou executar A furação Que vai passar Ali Total Mesma coisa Aqui Outro Esquete Vou pegar Esse ponto Também aqui Eu vou fazer Um círculo De oito milímetros Para poder Passar aqui Para o outro lado Então Menos Quarenta É onde ele vai fazer Toda a furação Aqui nós temos A parte Da nossa Carroceria Montada Básica Tá Agora vou começar A inserir O que? Vou começar A criar os eixos Para poder inserir Os furos Aqui Então Vou Criar um novo Esquete Vou aproveitar Este plano Aqui Vou fazer Aqui um Um eixo Aproveitando Na realidade Eu não precisaria Nem aproveitar Eu posso fazer Um eixo Sem aproveitar Os eixos XYZ Então Eu vou criar Aqui Uma linha E com o comando Linha Vou fechar Aqui Um esboço Vou criar Uma outra Linha Aqui E nessa Outra linha Eu vou Trabalhar Como linha De construção Então Botão Direito Em cima Linha De construção E aí Eu venho No comando Evolute Escolho O perfil Que vai ser Esse perfil Aqui Ele já Identificou A linha De revolução Só que Eu vou ter Que fazer Depois Uma alteração No esquete Vou Deixar Dessa Maneira E vou Aqui Colocar Como novo Componente Então Ok Ele fez O nosso Elemento Ali Vou Voltar Aqui Para poder Colocar As dimensões Isso Daí Então Essa dimensão Aqui Como o nosso Furo ali É de 8 Vou colocar Aqui como 4 E esse Comprimento Aqui Como a nossa Carroceria Tem 60 Eu vou Colocar Aqui como 80 Um pouquinho Saliente Em relação Ao que nós Temos ali Na nossa Carroceria Então Está feito O nosso Primeiro Eixo Vou começar A fazer O que? Criar um Segundo Eixo Agora Para criar Um Segundo Eixo Eu vou Em botão Direito Move Copy Eu seleciono Quem eu Quero No caso Aqui não É um Corpo É um Componente Então Eu vou Mostrar Qual é o Componente Que eu Quero E para Onde Eu vou Deslocar Esse Novo Eixo Então Aqui Ele está Fazendo Em mover Eu não Quero Mover Eu quero Fazer Um Novo Eixo Vamos Fazer Um Novo Eixo Vou Selecionar Aqui Translação Create Copy Criei Aqui Um Novo Eixo Não Esquece Que tem Que Ser O Que Componente Senão A gente Não Consegue Fazer A Montagem Feito Isso Vem Aqui Em Assembly Joint Eu não Vou Capturar A posição Vou Deixar Do jeito Que Está E Vou Selecionar O Meio Aqui O Meio Desse Eixo Selecionei O Meio Vou Selecionar Aqui Onde Ele Vai Ser Encaixado Então Observe Que Ele Está Mostrando Uma Condição De Rotação E Vou Arrastá O Aqui Para Parte Interna Deixando 20 Milímetros De Distância E Vou Vir Aqui Em Motion Ao Inves De Deixar Esse Eixo Rotativo Só Colocar Aqui Para Poder Enxergar Melhor Voltar Na Posição Para Poder Enxergar Melhor Ao Inves De Deixar Isso Aqui Rotativo Eu Vou Travar Então Esse Eixo Aqui Vai Ficar Travado Então Temos Ali O Primeiro Eixo Montado Vou Agora Fazer A Mesma Coisa Para O Segundo Eixo Observa Que Quando Você Cria Em Componente O Eixo Fica Livre Porque Ele É Um Componente Como Esse Aqui É Um Corpo Esse Corpo Não Está Livre A Diferença É Essa Pois Eu Posso Até Mexer Com Esse Comprimento Aqui Se Eu Quiser Não Posso Esquecer Que Ele Está Aqui Observe Que Ele Aparece Ali Para Nós Dentro Da Sequência Do Que Foi Criado Então Vou Fazer A Mesma Coisa Aqui Vou Em Assembly Joint Não Vou Capturar A Posição Vou Pegar Aqui Selecionar O Centro Dele E Vou Escolher Aqui Onde Eu Vou Fazer A Montagem Dele Que Seria Aqui Mesma Coisa Vou Fazer O Deslocamento Desse Elemento Aí Estou Deslocando Aqui 20 Milímetros E Travado Rígido Então Aqui Está Feita A Primeira Colocação Desses Elementos Se Eu Quisar Reduzir Aqui Está Muito Grande Sem Problema Eu Posso Fazer Isso Também Feito Isso Vou Pegar Agora Criar As Rodas Então Vou Fazer Aqui Uma Vista Frontal Onde Vou Fazer A Inserção Das Rodas Sei Que Talvez Vai Ter Algum Problema Com Relação A Inserir Esses Elementos Aqui Mas Aí Depois Você Pode Corrigindo De Acordo Com Que Você Tem No Seu Modelo Básico Feito Seu Primeiro Corpo Então Vou Criar Aqui Um Elemento Que Eu Vou Escolher Aqui Um Esboço Vou Aproveitar Essa Face Para Poder Ter Uma Certa Orientação Eu Poderia Até Reduzir Aqui O Tamanho Mas Como Eu Disse Eu Vou Criar Aqui Primeiro Para Depois Ver A Condição Que Eu Poderia Melhorar Em Relação A Roda Então Vou Selecionar Aqui Um Círculo Esse Círculo Aqui Eu Vou Fazer De 20 Milímetros Ele Vai Ser Meio Que Coincidente Aqui Observe Que Talvez Eu Tenha Que Mexer Um Pouco Nessa Estrutura Vou Fazer Um Furo Aqui Também Esse Furo Aqui Vai Ser De 8 Então Essa Dimensão Aqui 20 Essa Dimensão Aqui 8 Vou Finalizar Meu Sketch Vou Criar Ali Um Novo Componente Que Vai Ser Uma Roda O Perfil Seria Esse Perfil Aqui E Eu Vou Trabalhar Aqui Com Menos 20 Opa Contrário Trabalhar Ali Com 20 Mesmo Ele Levou Para Dentro Então Está Feito Ali O Nosso Nosso Elemento Talvez Tenha Que Fazer Aquela Modificação Que Eu Havia Dito Né Mas Isso A 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 Então vamos observar como que vai ficar isso daí pela frente Então nosso elemento pode se encaixar aqui Talvez não tenha nenhuma interferência mesmo A única interferência que talvez tenha é com relação a esse raio que eu posso modificar também Então se eu colocar aqui uma roda um pouquinho maior Não vai ter problema com relação a isso Mas como eu disse, isso aqui é apenas um modelo para a gente poder entender Como funciona essa parte de modelagem utilizando a montagem também Então vou até verificar aqui no primeiro esboço que nós fizemos Onde nós fizemos os recortes Eu posso até fazer uma pequena modificação aqui Então vou abrir aqui Poderia abrir um pouco mais esse elemento Mas vou deixar do jeito que está Vamos começar aqui com relação as montagens Então aqui Vou botar o direito Move copy É um componente Vou criar uma cópia Criei uma cópia Ok Move copy Botão direito Vou selecionar agora os dois Vou selecionar agora os dois Ele só permite seleção de um só Create copy Vou colocar um para cá E vou fazer mais uma inserção Botão direito Move copy Create copy Mais um elemento aqui Para a nossa montagem Então nós temos aí os quatro componentes Para poder executar essa montagem Vou agora Selecionar aqui o Assembly Joint Não vou capturar a posição de nada Vou selecionar este furo Com esta parte aqui E não vai ser rígido agora Agora ele vai ter rotação O elemento ali vai ser um elemento de rotação Mesma coisa para os outros elementos Assembly Joint Vou selecionar aqui Seleciono outro elemento Também coloquei ali como rotação Vou girar aqui esta peça Agora vou escolher aqui Joint Escolhi aqui esta parte Com esta face Rotação também E a mesma coisa eu vou fazer aqui Joint Vou trazer ele para cá Não mais Joint Selecionei toda a superfície ali Com esta face Rotação Então aqui nós temos o nosso elemento básico aí montado Nós podemos observar aqui embaixo Observa que esta peça aqui Ela pode também ter contato do chão Porque ela é maior Ou ela está na mesma direção Deste cara aqui E se eu observar na parte superior Eu vou ter uma Quase não vou ter folga aqui Observa que ele está justo ali Eu poderia fazer o que aqui? Eu poderia trazer um pouco Para o lado de fora Porque isto aqui pode interferir na hora de simular Vamos fazer a simulação deste cara aí Então para poder simular isto aqui Eu venho aqui Troco aqui para ambiente de simulação Estatic stress Então aqui eu vou selecionar primeiro As condições de contato Então eu vou colocar contato De forma automática Então tudo o que ele perceber Que esteja ali Com 0,1 milímetros De Que tenha uma região próxima De 0,1 milímetros Ele vai colocar como contato Que existe contato Então ele vai gerar estes contatos De forma automática Então ele já criou aqui os contatos A gente pode até ver por aqui Onde estão estes contatos Então ele já criou todos eles aqui Tá Então agora nós vamos aqui em materiais Vamos selecionar os materiais Então o primeiro material Seria o material da própria carroceria E do chassi né Eu vou colocar aqui Um ABS Depois Eu vou selecionar aqui O segundo elemento Que seria o eixo Eu vou colocar aqui um eixo de alumínio O outro eixo aqui Opa Eu vou colocar também como Alumínio Tá ali ó A primeira roda Eu vou escolher aqui Como se fosse uma roda De nylon Vamos procurar aqui o nylon Vou escolher agora A outra roda Aqui também como nylon Nylon A terceira Também vou usar como nylon E aqui Nylon também Dou um ok Os materiais estão selecionados Agora eu venho aqui para os apoios As restrições Então eu vou colocar aqui Todos estes elementos Vão estar restritos por onde? Pelo apoio nas rodas Só clicar na roda Vai aparecer o cadeado ali Mostrando o apoio E agora eu vou colocar a carga Então eu vou escolher aqui carga Eu posso escolher força Pressão Momento Carga radial Carga de uma força remota Em um determinado ponto Uma pressão hidrostática Ou um momento Localizado Em um determinado ponto Eu vou escolher aqui Como Uma pressão Essa pressão eu vou colocar Nessa face O valor dessa pressão Eu vou colocar como sendo 0.05 megapascal Só para poder simular E ver o que acontece Então Ele vai gerar a malha Né Para gerar a malha Você pode vir aqui E verificar se está tudo correto Ele diz que está tudo correto Você vem em solve Generate mesh Ele vai criar a malha De todo O conjunto Né Toda a montagem Pode ver que está tudo agora Criado E vou pedir aqui Para ele poder resolver Eu vou salvar aqui Como um Chassis De brinquedo E aguardar aí a resolução Da simulação Lembrando que a carga Que a gente colocou ali Foi uma carga de pressão E como eu trabalhei ali De uma forma Onde eu pensei Em fazer um Um elemento Um pouco diferente Está aqui O resultado está aqui Observa que essa deformação Que ele coloca aqui É uma deformação exagerada Então você pode Fazer o que? Você pode colocar ali Na condição Real Essa aqui É ajustada Exagerada Vamos dizer assim Fator de segurança De 4.341 Uma tensão De 4.607 Megapascal Localizada Nas regiões Aqui Observe aqui É uma região Que ele está pegando Contato Então eu teria que reduzir Aí O tamanho da roda Poderia ser uma condição Onde eu Consiga fazer Essa Essa modificação O deslocamento Ele mostra Um deslocamento Localizado De 0.14 Milímetros Nessa região Então aqui A gente observa Que tem Essa Essa condição Poderia colocar Uma carga Um pouco maior Para poder ver O que acontece Então ele está com 4.341 De Fator de segurança É isso aí Então eu poderia Colocar aqui Uma carga Um pouquinho maior Por exemplo Vou aumentar aqui Para 0.075 Ou 0.09 Megapascal Talvez vai dar problema Aí A gente vai conseguir Observar Se vai dar problema Mesmo ou não Nós vimos ali Que aparece Uma região De contato Aqui Agora está Com eficiência De segurança Na região Amarela Ainda aceitável 2.412 Vou aqui Ver Tensão De 8.293 E Um deslocamento Agora De 0.25 5.94 Então eu só vou Finalizar aqui E vou voltar Lá no ambiente De design E vou mexer Aqui com Essa roda Então Aqui é o componente Vamos ver Onde que ele está Localizado Seria aqui Eu vou fazer Aqui Uma Extrusão Menor Então Ele foi Localizado Nessa região Vou reduzir Aqui A extrusão Aqui está Uma extrusão De 20 Eu vou colocar Aqui uma extrusão Um pouco menor Eu vou colocar Uma extrusão De 18 Lembrando Que isso aqui Não é Vamos ver Se teve Alguma alteração Ali pelo desenho Olhando A parte superior Agora está Deslocado Em relação A isso Volto Lá Na simulação Vou trazer Aqui Uma vista Um pouco Melhor E vou pedir Para ele resolver Novamente Ele já vai gerar Malha De forma automática Mesmo com a redução Que nós fizemos O alívio Que foi dado Ali Vamos ver Se teve efeito Na simulação O deslocamento Está com 0.2462 Mas vamos ver O fator de segurança Que é o que importa Para nós O fator de segurança Aumentou Agora 3.153 E a tensão Agora Ela saiu Daquele ponto Ela continua Aparecendo Um valor De tensão Mas nessa região Aqui Agora Então seria Uma coisa De se estudar Em relação A isso Fazer aqui Um pequeno Raio Ou alguma coisa Do tipo Mas o que interessa Para nós É sempre O fator de segurança E aí você pode Estudar Como melhorar Essas condições Do projeto Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Tem uma ideia Básica De como fazer Essa modelagem Essa simulação Através Do Fusion E Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar as notificações Para receber Mais novidades Com relação A essa parte E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo